Salve galera, tudo bem com vocês? Levi Fernandes aqui mais uma vez e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Seguinte galera, como vocês estão vendo, estou em um lugar diferente, um cenário novo, que lugar é esse Levi? Galera, é o seguinte, eu estou aqui na casa do meu primo Wesley Santos, na qual ele tem um canal no YouTube também que se chama Gunar Santos. Inclusive eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui galera, se inscrevam aí, vale a pena porque o conteúdo dele é muito bom. Inclusive ele está começando uma série nova galera, que se chama O Progresso, uma série de Minecraft fantástica com a produção muito top. Mano, vale a pena ver porque o conteúdo dele é muito bom mesmo pessoal. Então se inscrevam aí que vai ajudar bastante ele e me deixa muito feliz também com isso. Mas Levi, por que você está nesse lugar? Bom galera, para quem me segue nas redes sociais, Facebook e Twitter do canal, já deve estar sabendo o que aconteceu. O meu microfone quebrou galera, é isso mesmo, uma tragédia que aconteceu. Mas aí fui comprar logo outro microfone e meio que deu problema no cabo, não foi compatível, tive que formatar meu computador. Deu uma série de problemas galera, então eu estou aqui só para justificar para vocês o porquê o canal ficou duas semanas sem vídeo. Isso dói muito no meu coração, duas semanas sem vídeo mano. Faz tempo que eu não fazia isso, mas eu quero pedir desculpa mesmo para vocês, beleza pessoal? Então vou tentar daqui para frente, tomara que isso não aconteça mais. Mas galera, eu não vim falar só de problemas, eu quero desejar a vocês um feliz natal, eu desejo tudo de bom aos meus inscritos, beleza pessoal? Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado, pelos comentários, pelos likes, pelas visualizações. Meu, vocês são fera, muito obrigado, sou muito grato a vocês. Se eu pudesse dar um abraço em cada inscrito meu, eu daria, mas como é bastante gente, mas eu fico muito feliz com isso, beleza pessoal? Então é um vídeo super rápido, mas é para avisar e desejar um feliz natal para vocês aí, beleza pessoal? Hoje ainda vai ter vídeo de Minecraft tutorial, beleza? E vai ter Robocraft, então fiquem por dentro aí que está muito louco o conteúdo, beleza pessoal? Então aguardo vocês em breve e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixe seu like. Se você é novo no canal, por favor se inscreva, se inscreva no canal aí do Gunnar Santos, vale a pena mesmo, beleza pessoal? Clica aí para vocês se inscreverem, beleza? Então é isso, espero vocês no próximo vídeo, falou e tchau!